Olá, olá, meus amigos e minhas amigas. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Universo Mágico da Numismática no canal Wellington Novos Colecionadores. Meu nome é Wellington Henrique, é um prazer, uma satisfação ter todos vocês aqui. Hoje nós vamos para a apresentação da 10 centavos do ano de 1994, quando tudo começou para a família do real. Essas moedas são maravilhosas. Temos na sua principal característica a tiragem de 640.882.000 unidades. No campo lado reverso nós temos ramos de louro estilizados, ponto central número 10, enxergo, a palavra centavos e a data. Lado inverso nós temos a efígie do lado direito como personagem principal, linhas diagonais dando destaque ao campo da moeda e o ramo de louro. No enxergo há a palavra Brasil. Pegou a sua moeda? Faça a leitura de todos os detalhes, tanto do lado inverso e do lado reverso. Nós temos uma diversidade de erros e esses erros fazem com que a moeda ganhe forte mercado. Vamos conhecer os valores dessa moeda nos três estados de conservação. EMBC, muito bom estado de conservação. Soberba, a moeda que mantém 90% das suas características de cunhagem. E FC, a moeda Frode Cune. O valor da nossa moeda sem erro de cunhagem sugerido pelo catálogo é de R$ 0,75 para EMBC, R$ 5,00 para Soberba e R$ 35,00 para Frode Cune. Agora nós vamos fazer a comparação dessas duas moedas, que são aparentemente iguais, mas distintas, com detalhe diferenciado. Moeda da esquerda, moeda nota 10 sem erro de cunhagem. Moeda da direita, nós temos a famosa moeda com cunho trincado, cortando todo o campo do reverso. Olha que interessante. Vamos dar um giro? Observamos que a nossa moeda da direita, ela também tem o cunho trincado, cortando todo o campo do reverso, além de termos a dada vazada, fazendo a comparação das duas imagens. E essa moeda, com esse erro trincado dos dois lados, tem valores diferenciados. Vamos conhecer valores sugeridos de catálogo e conhecer o valor de mercado. O catálogo tem uma sugestão de valor, que o cunho trincado ou quebrado, valores podem variar de R$ 5,00 a R$ 200,00. Vamos fazer um estudo na peça. Olha que espetáculo, pessoal. Lá do reverso, nós temos esse trinco cortando o cunho do reverso. Olha que espetáculo. Quando você gira, olha que maravilha. O cunho, ele desloca para o outro lado. Ele trinca nessa parte, trinca deslocando mais à direita, no meio, né? No meio da moeda. Olha que peça. Qual o valor sugerido para essa peça? De R$ 80,00 a R$ 100,00. E ainda, para dar um tempero especial a essa peça, nós temos ainda a data marcada. São dois erros distintos. Cunho marcado e cunho trincado. E também três efeitos diferentes. Um efeito especial no lado reverso. Um efeito especial no lado reverso. Mais o cunho marcado. Show de peça. Maravilhosa. Mais uma obra de arte da nossa numismática. R$ 10,1994 com tempero especial. O erro de cunhade fazendo a moeda ser diferenciada dentro desse mercado. Cunho trincado no reverso. Cunho trincado no reverso. Mais data marcada. Você que chegou até aqui, muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Vocês fazem a diferença. Estamos aqui para fazer uma numismática diferenciada, pois aqui vocês são diferenciados. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do canal. Eu vou me despedir de todos vocês com aquele forte abraço. Fiquem todos com Deus. Muita saúde, paz e esperança. E até o próximo vídeo com novidades. Se inscreva no canal. Ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Deixa aquele like para fortalecer. e compartilhe os nossos vídeos para que possamos, juntos, atravessar fronteiras. Vamos que vamos, pra cima. E ative o sininho para receber todas as notificações. E ative o sininho para receber todas as notificações. E ative o sininho para receber todas as notificações. E ative o sininho para receber todas as notificações. E ative o sininho para receber todas as notificações. E ative o sininho para receber todas as notificações. E ative o sininho para receber todas as notificações. E ative o sininho para receber todas as notificações. E ative o sininho para receber todas as notificações.